E uma campanha que começou hoje e vai até sábado, está oferecendo prêmios radicais para doadores de sangue de Aracatuba. Daniel Fileto está de volta, explica melhor essa história, meu amigo. Claro, Jéssica, é uma parceria feita entre uma empresa que fornece as atividades radicais e o Hemocentro de Aracatuba para incentivar as doações já que os estoques estão baixos. Então quem que vai poder pegar esse passe livre? São pessoas que doarem entre hoje, dia 12, até o dia 17 de junho. Vão pegar esse comprovante de doação e apresentá-lo no dia 18 de junho na estação da linha ferra em Aracatuba, bem no centro da cidade, no horário comercial, das 8 às 18 horas. E aí vai poder escolher entre fazer rapel ou pêndulo, que é aquela que salta e fica balançando assim. Eu já fiz, é muito emocionante e convido todos os amantes da adrenalina a comparecerem no Hemocentro de Aracatuba que fica na rua Arthur Ferreira da Costa, número 330, no bairro Aviação. O horário de funcionamento, vou passar aqui, de segunda a sexta é das 7 horas da manhã até às 14 horas e aos sábados funciona até às 11 horas da manhã. Jéssica, agora eu quero saber se você teria coragem de praticar algumas dessas atividades radicais. Olha, vamos combinar o seguinte, eu sou doadora de sangue, vou, faço a minha parte sempre que possível, mas o esporte radical eu já não sei porque eu tenho medo de altura, mas ó, eu tenho que confessar que é super bacana essa iniciativa do Hemocentro, eu adorei, eu acho que é importante mesmo criar aí macetes para atrair o público porque, como o Daniel mesmo disse para a gente, os estoques estão baixíssimos e é preciso de doação. Então eu vou lá, Dani, dou sem problema nenhum, aí eu terceirizo, se puder, o esporte radical para algum colega. Obrigada, Dani, bom trabalho.